Alane e Isabelle se enfrentam em disputa acirrada no último paridão do BBB 24, junto com Mateus. Eles estão no vigésimo primeiro paridão. Quem também entrou nessa disputa foi os governadores Helder Barbalho e Wilson Lima, do União Brasil. Os dois se pronunciaram nas redes sociais. Helder Barbalho, por sua vez, pediu a mobilização dos paraenses para ajudar Alane. Está todo mundo super envolvido e feliz de ver a nossa paraense chegando muito perto da final. Depois de oito paridões resistindo bravamente, agora chegou a hora da gente se mobilizar. Eu quero fazer um chamamento a todos do Pará para que a gente possa ajudar Alane a vencer e chegar na grande final, disse Helder Barbalho em um vídeo publicado no Instagram. Já o Wilson Lima também incentivou a população do Amazonas a votar a favor de Isabelle. Estamos muito orgulhosos da participação da nossa cunhã, Isabelle, do BBB Brasil. Inclusive, a gente já está preparando uma festa para a grande final com a presença de itens do boi garantido e caprichoso. Agora é preciso que todo mundo ajude a fazer com que a nossa cunhã esteja na final. Vai lá e vote. Eu já votei, disse o Wilson Lima. A qualquer momento voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos.